E aí galera, voltei depois de 11 dias e é isso, e estou com mods aqui no GTA V para ver como eles são. Então vamos começar. Tenho esse mod de menu que muda o jogo, eu acho. Vou testá-lo agora, já que nunca joguei GTA V no computador. Eu coloquei de correr rápido e pular alto, e parece que é rápido mesmo. Morri. Agora consigo voar com um paraquedas, muito original. Você é burro cara, que loucura. O que será que esse negócio faz? Chuva de meteoros, deve ser legal. Olha só, tem até como chutar eles. Como segurar uma arma com estilo. Eita porra, uma pedra enorme aqui do meu lado. Olha eu entro nessa pedra. Eu acho que isso é a lua, ou um amendoim, ou uma pi... Modo Massacre, deve ser inofensivo. Eu acho que não. Eu também. Eu vi que esse mod também pode mudar veículos. Vou testar isso. Atira ali. Eita. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ih, fodeu. Eita, o carro tá todo quebrado. Que legal. Eita porra, esqueci que ativei o nitro. Foda-se. Só que não, vou derrubar esse cara. Meu Deus. Isso é são ou para uma carteira. 500 dólares. O que eu devo fazer? Dar o fora dali? Açaí da frente. Manobras incríveis. Acho que os prédios estão invisíveis. Ou é só impressão minha? É uma... Como é a doida? Ah, xé. Uau. Eu também tenho outro mod baixado aqui. Que é de ser policial. Então quer dizer que fica escuro para poder entrar na delegacia. Eita, do nada mudou de aparência. Que mulher feia. É esse mesmo que vou. O que? Capacete de bombeiro. Mas o que está acontecendo aqui? Não sei. Agora irei pegar um veículo maneiro. O melhor de todos. Mas que belezura. Nossa, que bosta. Por dentro do carro é assim. Tem os ponteiros ali. Agora sim o veículo tem tudo a ver. Caralho, que claro. Estou esperando alguma chamada de emergência para poder ir ajudar os inocentes. Eu acho. Parece que temos alguns a droguinha ali. Eu vou passar a bala no teu rabo, seu veado. Paraamentos de bombeiros. Que me aguento. 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 Ei você. Está presa por correr de mim. Isso que eu chamo de prender antes de algemar. Agora irei chamar uns policiais pra levarem ela para a prisão Eu acho que chamei muitos Isso não vai dar certo Mas que otário, passou direto Meu Deus, os carros pararam tudo lá Vou jogar uma granada só de sacanagem Coitado do taxista Esses policiais estão bêbados O cara acha que tem como entrar em prédio Mal sabe ele que no GTA não tem como você entrar em casas Uai, cadê a mulher? Acho que esses trouxas devem ter atropelado ela Agora bugou o mod e não consigo tirar esse negócio da minha tela Policias inúteis Vou jogar uma granada aí só pra ver o brilho que vai dar Corre, bicho Puta vida Tá pegando fogo, bicho Chama o bombeiro lá Eita mano, o cara é imortal Agora vou ir de flecha até sair da cidade Eita bicho, tu no céu Ah vai ser fu... Ah vai ser fu... E aí